Bom dia, fãs! Hoje é meu Traditions e eu tô muito ansiosa, porque tipo, é um bagulho que todo mundo fica falando muito e ninguém fala nada, sabe? Então tipo, é um mistério, você só desculpa o que você faz. Tô indo pra apartamento da Bia, tô aqui já no East, vou levar isso aqui pra ela, que é o negócio do café que eu trouxe pra ela. E eu moro no quarto andar, e eu vim de escada, tô morrendo. Traditions é uma coisa que eu não vou poder filmar, mas é uma coisa que vocês vão ver minhas reações depois. A gente vai na Cast Connection, a gente vai na Disney University. Esse é o apartamento da Bia, ó. A gente vai arrumar, botei o blazer, fiz uma fast call, dando assim, caramba. E olha só, aqui tá cheio de gente. Tá gente arrumada, tá todo mundo muito bonito. Tô amando os looks, gente. Olha. E aí, ó, tá nas nossas Blue ID. Tô doida. Gente, minha Blue ID, oh meu Deus, eu vou chorar. Gente, agora vai começar o Traditions, yay. E aqui minha Blue ID. Gente, já chorei muito. Eu acho que eu vou fazer mais da metade desse negócio chorando. Agora a gente tá no break, são 15 minutos de break. E mais tarde vai ter mais show. Então, Funt, o Traditions foi perfeito, foi incrível. Eu chorei pra caraca. Eu peguei a minha NM e tá aí, tipo, sou o são de chorar. Foi muito incrível, sério. Lá tem muita coisa que é, tipo, backstage, então eu não posso compartilhar de verdade. Sem vontade pra esse programa, tipo, você vai se surpreender lá, entendeu? Então, tipo, eu não quero tirar a graça disso pra ninguém. E eles pedem pra gente não compartilhar. Agora a gente tá indo pra Cast Connection e depois a gente vai dar esse livro versus livro pra poder tirar nossa famosa foto com a nossa NM Tag, nosso chapéuzinho. E eu tô muito ansiosa. Tô sempre pesquisando mais. Aqui vem de geladeira pra você ter 5 dólares. Eu acho que é, não é? Aqui vem, tipo, várias paradas. Muito, muito, muito baratas. Tipo, absurdamente baratas. Não vê quanto que é essa cadeira. Ela é 1 dólar. Exatamente, essa cadeira é 1 dólar. Gente, aqui o cabide é free. Tipo, é de graça. Sério, tem muitas coisas. Vou dar mais uma olhada. Que é isso? Gente, em que lugar você acha a orelhinha por 2,99? Isso mesmo, na Cast Connection. Gente, entramos aqui numa fila. Pra quê? Não sabemos. Mas, sem deixar tudo aqui fora, mó biografia. Só pode sair de lá com duas coisas. Agora eu tô falando aqui, gente. A fila cresceu. E é isso. Bora. Aí tem um monte de regra aqui. A gente tá, tipo assim, caraca, eu não tenho que deixar nossas coisas aqui fora. E a gente tá aqui esperando na fila pra ver o que vai acontecer. A gente não sabe o que tem lá dentro, mas... Eu não fui. Filho. Não posso sair de casa. Gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Comprei. A gente foi. Eu quero até sair daqui porque eu não quero mais gastar dinheiro com nada. Não aguento mais. Gente, eu tô pobre. Eu não recebi meu paycheck. Gente, então, aquela fila era, tipo, pra uma loja secreta dentro da loja. Que, tipo, você só pode sair de lá de dentro com dois itens. E eu saí de lá de dentro com dois itens, querendo sair com 27, ok? Mas, eu gastei apenas 21 dólares. Apenas 21 dólares. E eu comprei uma mochila que custava 85 dólares. E uma orelhinha que custava 35 dólares. Paguei 21 dólares em tudo. Então, eu fui em casa, né, almocei, com a minha coisa que a gente foi toda. E graças a Deus que a gente era um lugar pronta. Então, não ia tentar nos fazer, eu ia ficar com o ônibus. E eu e o Jorge e o Sódio das meninas não foram. Agora vai estar escuro. Não vai estar escuro porque a gente tem fé. A gente tem fé. Estamos agora indo lá para o Magic Kingdom pra poder ir na Disney Universe. E poder tirar nossa foto. Acho que eu tô vendo que não vai estar escuro por isso daqui. E realmente, tá escurecendo. Mas não vai estar escuro na sua foto, no nome de Jesus. E a gente tem fé. Ai! Chega mais e não tá escuro! Faz até um cocão, eu sei. Mas, olha onde eu tô! Tô muito feliz. Olha essa árvore. Que linda, ó. Gente, eu vou brincar de neve. Aqui tem vários quadros. Sério. Mas a gente não sabe pra onde a gente vai. Tem gente falando aqui. O Deus aos céus. O que a gente faz? Os vilãs e os heróis. Eu prefiro eles. Gente, quem não prefere os vilãs, né? Eu prefiro, gente. Eu amo ela. Você é perfeita, cara. Entendo isso. Maravilhosa. Gente. A Joyce tá bom susto. Ai, mano. Quem não toma, né? Do nada. Gente, isso daqui, ó. É da Disney. Tudo isso aqui é da Disney. Ai, gente. Aqui é muito madeirinho. The magic is in the tail. Sim. Ela está nos detalhes. Sim, a magia está nos detalhes. Fãs, estamos indo do nada. Encontramos um grupão de aluminais. E a gente está indo agora para o monorail. Para poder ir para o Skyline. Eu nunca dei de Skyline. Eu estou muito ansiosa. A gente está no Magic Kingdom, né? E aí, a gente vai daqui para o Epcot. E do Epcot a gente vai pegar o Skyline. O fãs do Monorail chegou. A gente vai entrar. E aí, a gente vai entrar no Magic Kingdom. E aí, a gente vai entrar no Magic Kingdom. E aí, a gente vai entrar no Magic Kingdom. Mas o que aconteceu foi. Eu e o Joyce, a gente encontrou um grupo de aluminais. Para quem não sabe, aluminais é o que eu sou agora. As meninas que eram aluminais naquela época, eram as meninas que fizeram o ICP antes, tipo, no outro ano. E estavam fazendo novamente. No ano que eu era new cast member, né? NC. Que é nova... Não sei se entenderam. Que eu tinha acabado. Era o primeiro programa. E aí, a gente está mandando outras meninas porque a gente queria andar de Skyline. Que era para ir para um dos resorts. A gente não conhecia muito o funcionamento dos meios de transporte da Disney. Porque eu nunca tinha... Gente, quando eu fui para a Disney, eu fui com o meu pai de carro. Estava andando em céu do Epcot. E do Epcot tinha a gente que pegava o Skyline. Só que eu não sabia que para entrar dentro do Skyline, eu tinha que entrar dentro do parque. Porque o Skyline fica no meio. Ele fica entre o Reino Unido e a França. Que é um dos pavilhões lá do Epcot. E a gente não sabia. Só que tinha um rolê lá que dá para poder encar a menina entre o Santiga com o ingresso novo. Que algumas pessoas estavam conseguindo. Eu não lembro se elas conseguiram fazer isso. Eu sei que elas falaram assim. Ah, então não vai dar para a gente ir não, tá bom? Pode ir para lá. Lá pega o ônibus para ir embora. Antes que a gente falaram isso. E eu e o Joyce, sem saber andar. E não era nem o ônibus que era para levar para o Flamingo não, cara. Era o ônibus que levar para um resort. Para a gente ir para o resort. E não tem que pegar o ônibus para o Flamingo. Então, tipo assim. Eu e a gente estava muito perdida. Aí o que a gente fez? Aí a gente foi. Nem queríamos mais o assunto. Eu fiquei tão chateada com a situação que as meninas fizeram. Porque eu achei super desnecessário. Você sabe o que elas estão vendo agora? Sabe que eu fiquei com muita rave de você. Lá pegamos o primeiro ônibus para poder... Quem te viu? Tipo, vamos falar. Eu falei assim. Ah, Joyce, vamos pegar qualquer ônibus. E pegar o ônibus para o Flamingo depois. Aí a gente foi para o ônibus e pegamos o ônibus para o Port Orleans. E aí que é um resort. E aí eu falei assim. Joyce, quer saber? Vamos fazer um tour nesse resort. Dona, estamos aqui já. Ainda está cedo. Vamos embora. Aí a gente fez um tour pelo Port Orleans. E agora vocês vão ver o resto. Hoje eu vim aqui visitar o Port Orleans, que é o resort inspirado na Pisele e o Sapo. Gente, está muito bonito. Ele é lindo. Olha isso aqui. Sério, eu achei lindo. Estou achando lindo, né? Caraca, muito bonito. Eu amo essa arquitetura, sabe? Gente, olha que perfeição. Uma fonte com dinheiro. Ai, gente. Aqui é lindo, olha. Está o quê? Não está trabalhando muito. Gente, olha que coisa mais linda. Sorry. Gente, amei. Do mar de gra... Como é que é? A amiga que fala mar de graz. O quê? Mar de gás. Não é de gás, não. Olha que negócio lá. O carnaval. Gente, eu amei que está tocando jazz aqui, tipo, no filme. Ai, gente. Eu estou amando essa vibe. E, gente, a gente também conheceu uma brasileira que trabalha aqui, que é a Helena. Vou filmar ela quando ela voltar. Ela vai pegar para a gente uma amostra daquele Beni... Beni. Ela vai falar aqui para vocês que é o pãozinho da Tiana, do filme. Da, vocês sabem, aquele pãozinho com açucarzinho. Então, ela vai pegar uma amostra para a gente poder provar. Gente, a gente encontrou a Helena. Ela deu o Beni para a gente. Muito gostoso, Helena. Obrigada. Tchau. A Joyce vai fazer agora um pedido. Vai jogar a amostra dela na fonte que nossa querida amiga Helena deu para a gente. A gente teve o nosso medical moment hoje com a Helena. Eu vou chorar de novo. Eu faço o dia todo chorando. Vai. Gente, a Helena deu essa amostra aqui para a gente para fazer o pedido. Ela fez o nosso medical moment e agora fez o meu pedido. Fãs dele é lindo. Agora a gente vai ali para fora. A gente vai dar uma olhada na piscina e blá. E a gente vai pegar o barquinho para poder ir para o Disney Springs. Que brilho. Que brilho. Foi. Aqui tem jacareizinhos. Olha o playground aqui, gente. Tudo temático. Ah, filha. Mais jacaréis. Ai, gente. Aqui é lindo. Eu acho que esse está sendo o meu favorito, hein. Acho que esse está sendo o meu favorito, hein, galera. Não, tem polinígian. Tem polinígian. O polinígian e esse aqui estão competindo para ver qual é o meu favorito. Gente, olha o ensina. Caraca, vocês viram, né? Vocês viram? Mano, que maneiro. Gente, é tudo de dinossauro. Olha que maneiro. Olha que lindo. Está dando um jogo de tripia para as minhas músicas e tal. Olha esse lado também da plaga. Sem verdade. Compre algo. Gente, piscininha aquecida. Fazemos as meninas que fazem recreation aqui. Elas são muito fofas. A gente estava conversando ali com elas. Elas deram parabéns para a gente porque hoje foi nosso delicious. E, gente, aqui é muito bonito. Olha isso aqui, gente. Sério. Sabe... É... Como é que é o... Sabe The Originals? Está me lembrando essa vibe de The Originals? Tipo, essas casinhas assim, sabe? Porque é lá em New Orleans, né? E aqui é um hotel inspirado no Mar de Graça. No Carnaval. E em Nova Orleans, né? Agora a gente está indo ali para poder pegar o boat, né? Que ele vai para o Disney Springs. E de lá a gente vai pegar o nosso ônibus. Sério. A gente está congelando. Então, estamos no barco aqui, Gabriel. Agora a gente está indo para o Disney Springs. Valeu a pena se perder hoje para poder estar aqui. Sério. Olha o balão, balão, balão. Gente, está soltando um fogo ali. Vai se dar fogo. Cadê o fogo? Só porque eu liguei a câmera, não vai folgar. Ah! Está na frente! E aí, vai se virar ali! Yeah! Vamos deixar correr o para um caramba! Vai pegar a droga do ônibus. E acho que a gente vai perder. Estamos longe! Vamos, finalmente, aqui na nossa querida ponte. Que leva a gente diretamente para o ônibus. E para chegar para casa. Amém! Cansadinhas! Mas feliz! O dia foi legal. Foi legal, foi legal. Foi invertido. Só que a gente está cansada, né? A gente acordou muito cedo para a Petra Edition. Agora está bem tarde. E a mãe tem que acordar de novo! Delícia! Mas mais parte é a vida do ICP e é isso. Então, fãs, essa foi a nossa aventura no dia do Traditions. E depois desse rolê tudo com essas garotas. E aí a gente foi e falou, cara, a gente tem que tirar proveito do nosso dia. E tudo que a gente fazia, a gente falava, tipo, rindo muito. Porque a gente falava assim, cara, mano, que ódio, que ódio, que ódio. Mas a gente se divertiu muito, vocês viram? A gente comeu bem. A gente conheceu gente nova. E, tipo assim, eu conheci um resort totalmente novo. Eu amei o Pornas, é um dos meus resortes favoritos. Eu achei lá lindo. A gente lá me lembrou muito a vibe de The Originals. Eu amo The Originals. Então, tipo assim, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Os outros também têm um amado vídeo, que nem eu amei o Port Origins. Espero ter feito um bom tour pra vocês. Sim, foi um tour à noite. Eu tava meio cansada, tinha acordado bem cedo. Mas foi o que eu consegui fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta. Não esquece de mandar um vídeo pra todas as pessoas, ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.